Música Vocês imaginem o que é um governador do PT que faz propaganda na televisão todo dia dizendo que está inaugurando unidade de saúde pela Bahia Fora Nós vamos acreditar no que ele bota na televisão ou no que nós temos aqui em Roma com a UPA fechada Vocês vão dar o troco a ele, mano Nós vamos dar o troco a Rui do PT Ele se elegeu dizendo que era PT E agora tirou o vermelho e só falta dizer que é candidato de Assembleia Para poder crescer Assembleia Neto vai fazer a reforma do altar da igreja do Bonfim Eu coloquei a emenda e ele está colocando a contrapartida do município É dinheiro federal e dinheiro municipal Ele já começou a correr atrás Diz que agora vai trocar as tomadas da igreja Esse rapaz Ao invés de governar Ele agora anda com o espelho Aquele espelho que as mulheres usam Ele todo dia Olha pro espelho Aqui no Dendezeiros Tem alguém mais querido do que eu E o espelho que é desgosto dele Mostra o rosto de Assembleia Nós estamos tranquilos Salvador Vai decidir Se quer ou não Emprestar Assembleia Neto um pouco pro resto da Bahia Ele sendo governador Vai deixar no seu lugar Esse vice-prefeito Que já mostrou que é competente E vai deixar mais os vereadores Os vereadores governam com ele A minha amiga Rosema governou com ele Palinha governou com ele Os deputados estaduais e federais governam com ele Neto sabe Nós em Brasília Só exigimos uma coisa Neto governou Quase quatro anos A pão e água do PT E mesmo assim Foi o melhor governador do Brasil Agora Os governos que quiserem o apoio da Bahia Vão ter que apoiar O governo de Assembleia O governo de Assembleia Neto Em Salvador E se vocês quiserem O governo de Assembleia Governador da Bahia